A manobra jurídica é um golpe, é. A manobra jurídica que não aceita a eleição tem outro nome no dicionário que é golpe, golpismo, por qualquer via que seja. Mas eu queria comentar esse ponto, Felipe, se dá ou não para acreditar. Veja, acho que nem a velhinha de Taubaté acredita no Valdemar numa dessa, porque, francamente, ele dizer que todo mundo tinha uma minuta do golpe em casa. Bom, eu não tinha, não sei quem está assistindo a gente tinha, eu imagino que também não. Ele trata como, banaliza, como se fosse um quilo de sal que você tem em casa, um saco de arroz. É uma minuta de golpe de Estado, uma tentativa de uma manobra jurídica absolutamente ilegítima para tentar dar um golpe de Estado no Brasil. É disso que se trata, um planejamento dessa natureza. Então, não me parece... Era o cargo dele, né? Era ministro da Justiça do governo Bolsonaro e era secretário de Segurança Pública do Distrito Federal. Quer dizer, alguém com um documento assim, geralmente, encaminha dentro de algum tipo de procedimento para dizer o mínimo, não guarda em casa. Esse é o ponto, para além da opinião. Eu posso aqui julgar... Só um minutinho, mas ele como ministro da Justiça, ele pode dar voz de prisão a uma pessoa que encaminha, esse tipo, entrega esse documento para ele. Então, justamente, eu acho que são esses dois pontos. Esse ponto que a Raquel reafirma e que você trouxe, Felipe, que é prevaricação. Uma autoridade, um ministro da Justiça que recebe de alguém, ou um deputado federal, que recebe de alguém um projeto de golpe, tem o dever de denunciar isso para as autoridades competentes, coisa que ele não fez. E, ao mesmo tempo, eu acho muito improvável, conhecendo a história, conhecendo o que a gente viveu nos últimos quatro anos no Brasil e o perfil do Bolsonaro, que o Anderson Torres, como ministro da Justiça dele, tenha agido sozinho ou não tenha passado a minuta de golpe e compartilhado ela, de alguma forma, com o Bolsonaro.